As autoridades de saúde de todo o estado estão em alerta por causa da chikungunya. Os casos da doença no estado praticamente triplicaram em 2023, se comparado com o ano anterior. E é sobre isso que a gente vai falar com a Jéssica Tábuas. Jéssica, essa combinação de calor, muito intenso, de chuva, bancadas por toda a região, acaba sendo ideal para o mosquito Aedes aegypti se multiplicar. O que a gente tem que fazer, como combater esse bichinho que há décadas a gente ouve falar? É um mosquitinho que é um verdadeiro pesadelo em nossas vidas, né, Sandro? A gente precisa fazer aquela tarefa de casa básica que todo mundo está cansado de saber, mas eu vou voltar a falar sobre essas orientações daqui a pouquinho. Antes é bom a gente deixar claro, Sandro, que os dados de casos de chikungunya no estado de São Paulo, que nós temos em mãos, são de janeiro a novembro do ano passado, porque o mês de dezembro a Secretaria de Saúde ainda não contabilizou. Então, se a situação já é preocupante agora com esses dados, imagine só quando a Secretaria Estadual de Saúde completar a conclusão aí desses dados de dezembro. Então, a informação que nós temos é que nesse período de janeiro a novembro, o estado de São Paulo registrou 1.808 casos de chikungunya, um número 170% maior do que o registrado em 2022. E 201 casos desses números totais que eu passei para vocês foram registrados nas cidades da nossa área de cobertura. E os municípios com mais casos registrados foram Santópolis do Aguapei com 82 casos, Jales com 30, Estrela do Oeste com 18, Rio Preto com 17 e SEM e Santa Fé do Sul com 13 casos cada um desses municípios. Então, se a situação já é preocupante, reflexo desses números, imagine só quando for contabilizado o mês de dezembro. Não é brincadeira não, viu, Sandro? E quando a gente fala em chikungunya, essa doença é transmitida por aquele mesmo mosquitinho da dengue, o famoso, sabe, Aedes aegypti, só que a chikungunya, ela causa muito mais dor no corpo da pessoa. Então, a pessoa sente fortes dores, fica com dor nas juntas e é mais difícil de se recuperar dessa doença. Tanto que a pessoa, Sandro, pode ficar meses sentindo essa dor intensa no corpo e demorar para se recuperar, viu? É, e tem a terceira doença que ele também transmite, zika vírus também. Esse bichinho é coisa ruim mesmo, né? Agora, ô Jéssica, o que a principal doença transmitida pelo Aedes aegypti é a dengue, né? Também que faz muitas vítimas, né? Em todo o país, aqui na nossa região, não é diferente. No ano passado, como é que foi aí a questão da dengue? Foi complicadíssima, Sandro. O segundo levantamento que a nossa produção fez, né, nas maiores cidades aqui da nossa região, no ano passado, em Aracatuba, por exemplo, foram 933 casos de dengue e quatro mortes. Em Rio Preto, o número de casos foi maior, foi 15.430, mas o de mortes foi menor, duas mortes registradas. Agora, em Prudente, meu amigo, a situação foi caótica, como a gente acompanhou ao longo do ano passado todo, a cidade viveu uma epidemia de dengue, com quase 40 mil casos e 24 mortes. Mas para a gente não enfrentar esse mesmo pesadelo que a gente passou no ano passado, para que esse ano seja diferente, seja melhor, tem que fazer aquele dever de casa, que agora sim a gente vai trazer orientações importantes para você que está nos assistindo. Tanto que eu estou aqui com a Thalita, que é coordenadora da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Aracatuba. Thalita, tarefa básica, mas que muita gente deixa de fazer, né? A gente tem que cuidar primeiro da nossa casa. É isso? Bom dia. Bom dia. É isso. É aquela tarefa, todo mundo sabe o que fazer, o que não pode é esquecer. E ela precisa ser o rotina, né? Entrar no nosso hábito. Então, eliminar qualquer fonte de criadouro, qualquer quantidade de água. Então, a pessoa que gosta de ter uma plantinha em casa, a gente nunca fala para que acabe com ela, mas que ela fique de uma forma a não acumular água. Então, se ela precisa, então, daquela quantidade de água, então coloca areia embaixo, no pratinho, troca sempre, tenta, assim, manter o mais saudável possível. Ralos, eles também podem ser, porque acumula, às vezes, um pouco de água, né? Então, olhar, sempre ficar atento com aquilo, aquilo a pessoa não tem como esvaziar água, então ela pode colocar lá uma colherzinha de detergente, né? Ali a cada dois, três dias. Bebedouro do seu cãozinho, a gente sempre fala isso, né? Do seu gatinho, do seu papagaio, do seu periquito, precisa estar higienizado, né? Então, passa uma buchinha, porque o ovo pode ficar ali até um ano, se não tiver água. Então, isso é preciso, assim, é essencial, né? As garrafas, vai dar qualquer destino, a garrafa, nesse final de ano, coloca sempre as bocas para baixo, coloca numa sacola que não acumule água, isso é essencial que fique, né? E dê o destino o mais rápido possível. E os vasos é essencial que a gente continue olhando. A gente sempre tem que aguar, mas aí a gente tem que olhar também se não está acumulando água e se ela não vai ser uma fonte para o mosquito. Depois de dez minutinhos, a gente já consegue fazer, dar essa olhada, esse geral na casa, né, Thaline? Isso, a gente não pode pensar que é só no período de chuva. Por quê? Porque o bichinho vai beber água fora da chuva também. A plantinha, a gente vai aguar fora da chuva, a gente vai lavar o quintal fora da chuva. Então, se organiza. É de quarta, é de quinta que eu faço minha tarefa? Tá feita. Certo. E a gente viu, Sandro, aqui nessa casa que a Rosângela foi mostrando para a gente, ela que é supervisora, né, e também agente de endemias. Essa casa aqui está nota 10. O morador fez tudo certinho, está cuidando bem das plantas, do ralo, da separação das garrafas e das festas de fim de ano. E esse dever tem que continuar ao longo do ano todo e assim, juntos, a gente vai conseguir mudar essa realidade que a gente vive da dengue. Com certeza. É um exemplo a ser seguido e a responsabilidade social de todos nós. O problema é que não adianta esse fazer certo e, de repente, o outro vizinho fazer errado. E aí acaba comprometendo a coletividade, né? Responsabilidade para a gente evitar mortes. Até que sai aí a vacina, já está quase sendo disponibilizada. Inclusive, vacina contra a dengue que foi testada aqui. São José do Rio Preto participou dos testes dessa vacina. Tomara que esteja logo aí disponível para a população. Mas, enquanto isso, e até mesmo quando tiver, né, a gente tem que cuidar do nosso quintal, da nossa casa, porque o risco está por toda parte para evitar que o mosquinho se prolifere. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.